E trago aqui Felipe Moura Brasil para a gente poder sair do campo da economia, aliás, continuar no campo da economia, mas pousar na eleição. Felipe, mais uma parcela de um auxílio há poucos dias, há menos de uma semana, de um processo eleitoral. Mesmo que não possa haver uma divulgação, os eleitores estão ali sendo abastecidos, por uma necessidade, claro, mas num período eleitoral. Exatamente, Elisa. Esse era um dos medos do PT de levar a campanha para o segundo turno. E aí Bolsonaro ganha mais tempo e aí chegam novas rodadas do Auxílio Brasil, houve essa antecipação, ela é providencial, obviamente. Eles querem que o efeito seja sentido e aqueles beneficiários votem o governo. Percebam ali uma melhora na vida deles, no orçamento doméstico, na capacidade de compra, mesmo o preço dos alimentos estando altos ainda. Bolsonaro tem essa esperança também de que os preços dos alimentos possam ser reduzidos a tempo de isso fazer algum efeito antes do segundo turno. Então eles têm essa expectativa. Eles sabem que demorou um pouquinho para as rodadas desse Auxílio Brasil turbinado, pelaquela chamada PEC Kamikaze, PEC do desespero, ganhou esse apelido, demorou um pouquinho para fazer efeito. Então eles estão antecipando para dar o tempo de fazer o efeito, a terceira rodada e trazer mais votos. Se a gente pega ali a região Nordeste, embora o Jair Bolsonaro perca de lavada para o Lula, foi a região onde Jair Bolsonaro mais cresceu da eleição de 2018, no primeiro turno, para esse primeiro turno de 2022. Ele aumentou em 1 milhão e 320 mil votos. E isso já pode ter sido ali um efeito desse Auxílio Brasil turbinado. É fantástico poder analisar todos esses sintomas. Valeu, Felipe! Até já!